Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E uma pergunta minha gente, vocês ainda estão sofrendo com frio aí no sul do Brasil? Aqui no Rio e Itaú, tá variando, às vezes faz calor, às vezes faz frio, mas a pior coisa pra um dia de frio é o cobertor curto, que você quer cobrir aqui mais pra cima, você puxa e descobre o pé, aí quando vai cobrir o pé, descobre em cima, você nunca consegue estar satisfeito. E dentro de uma temporada que o Atlético se sobressai, conquista seus objetivos, a busca por um equilíbrio entre defesa e ataque deve ser uma prioridade. Óbvio, não é uma busca fácil, não é uma busca que a gente vai encontrar com 5, 6, 7 meses de trabalho. A gente pensa que o Atlético se diferencia do futebol brasileiro e está focando no trabalho a longo prazo com essa comissão técnica. Mas, constatei o seguinte aqui numa pesquisa que vocês vão ficar um pouco assustados. Pra galera que reclamava que o Atlético só ganhava de 1x0, começa a tomar gols em sequência, né? É um furacão que, cara, desde o jogo contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, é gol todo jogo. É gol todo jogo. Já passaram 14 jogos desse maldito jogo contra o Atlético Goianiense. E é gol todo jogo, cara. Um jogo só que a gente tomou gol que foi contra a América de Cali, sabe? Mas também é um time que começa a fazer mais gols. É um time que começa a ter a rotina de goleadas de placares mais significativos, mais frequentes. E a gente vai falar sobre isso agora. Chega de 1x0. Mas lá atrás começou a sofrer. Aí você me pergunta, Thiago, você acha que tem alguma ligação entre os dois fatores? Eu acho que tem. Eu acho que tem e não uma ligação direta. Mas vai no perfil da equipe. Quando você tem uma equipe com perfil mais ofensivo, eu acho que a concentração da equipe está muito voltada pra fazer gols. Voltada pra estar frequentando o campo de ataque, tocando bola, criando dinâmicas e padrões pra que o time chegue mais fácil ao gol adversário. E o Atlético vem chegando. É um Atlético que tem muito repertório ofensivo. Tem jogo pelas laterais, tem jogo por dentro, tem jogo com as pontas, tem jogo com o centroavante. A gente acaba de sair de um jogo que o Renato Kaiser, que é o centroavante da equipe nesse momento de lesão do Matheus Babi, realmente se destaca. Sabe? Então é um time que tem ali seus principais jogadores. É natural ter seus protagonistas. Mas eu acho que não necessariamente depende de um nome. Mas quando você tem essa estrutura da equipe voltada pro ataque, e com uma sensação e um poder de reação que eu acho que é um ponto fundamental nessa discussão, que realmente garante. O Atlético é um time que toma gol, mas sabe que a qualquer momento pode chegar na cara do gol adversário e virar um jogo. Já aconteceram isso várias vezes. Quanto o Bragantino a gente virou, quanto a Chape a gente virou, quanto o Fluminense a gente virou. Vocês vão lembrar de outras viradas aí, sabe? Mas eu acho que isso gera um conforto. Acho que o jogador de futebol tem um probleminha, ele nunca pode estar muito confortável. Então, sim, a melhora no ataque do Atlético, a consolidação de um Vitinho, a chegada de um Terãs, a melhora de um Nicão, sabe? Junto com os laterais, junto com os volantes, um Christian crescendo muito na temporada, um Léo Cittadini dando uma resposta. Eu acho que todo esse cenário, ele cria um cenário adverso para você ter um conforto defensivo, mas está aqui. Não é algo estrutural. O Atlético não tem um padrão nos erros. Não é que o Atlético não consiga marcar o lateral esquerdo, apesar de ser um problema pela falta de recomposição do Nicão. Está aqui. Está aqui. É o time que sabe que vai buscar o resultado. A gente estava debatendo isso ontem na live. Não é que Pedro Henrique e Thiago Heleno vêm fazendo jogos ruins. É que Terãs, Vitinho, Nicão, Kaiser, enfim, vêm fazendo jogos muito bons. Então, você muda o perfil da equipe. Uma equipe que, em algum momento, se destacou muito pela segurança defensiva. Muito, muito, muito. Hoje não se destaca mais tanto. Óbvio, equipes mudam também. A gente sempre fala, o time que começa a temporada não necessariamente é o time que acaba a temporada. Mas a gente vem sentindo falta de uma segurança defensiva maior. Isso vem exigindo mais do grupo. Isso vem fazendo o grupo correr mais. Isso vem fazendo o grupo entrar em umas situações de risco. Imagina se o Atlético não tivesse sofrido gol ontem. Seria uma classificação tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. E o Atlético trabalhou para ter essa classificação tranquila. A questão é essa. Eu acho que o Atlético faz por onde ter esse aumento de gols e por isso o título chega de 1 a 0. Mas também o Atlético vem fazendo por onde aumentar o número de gols pela falta de concentração. Então, se você conseguir consertar o erro e potencializar as qualidades, naturalmente você vai ter uma equipe mais forte, uma equipe mais capaz de buscar títulos, conquistas, classificações, enfim. Eu trouxe uma pesquisa aqui que eu vou trazer alguns números para vocês, vou terem aqui. depois do jogo contra o Atlético-Uniense, que para mim é um ponto bem significativo dentro da temporada do Atlético. O Atlético jogou 14 jogos. Dentro desses jogos, o Atlético marcou mais de um gol em 9 desses jogos. Não só vitórias. Por exemplo, o empate contra o Chapecoense, o Atlético marca dois gols. Tinha tudo para ser uma vitória aquele jogo. Mas quando o Atlético realmente se sobressai, quando o Atlético impõe seu ritmo, a gente falou recentemente dos picos de atuação do Atlético. O Atlético tem tudo para realmente marcar muitos gols. Início arrasador contra o Fortaleza, um momento de muito destaque contra o Bragantino. Você teve a goleada contra o Flur de um período muito forte, onde o time faz três gols. A goleada contra o América de Cali, que também o time tem um período muito forte, poderia ter feito muito mais que esses gols. Então, é significativo esse número aqui. De 14 jogos, 9 marcando de mais de um gol. Jogos sem sofrer gol. É o contraponto de toda essa situação. Sabe? Não dá para olhar para essa situação com uma clareza de ideias, felicidade. Não. Existe um contraponto e um contraponto bem preocupante. O Atlético passou um jogo sem sofrer gol. Apenas um jogo sem sofrer gol. De 14. E tropeços contra Santos. Santos fez 2x1. Galo, 2x0. Bahia e Ceará. O time marcou um gol ou menos. Bahia 2x1 também. Ceará 1x0. Então, quando o time não consegue fazer um número maior de gols, o time acaba tropeçando. Sabe por quê? Porque a defesa vem entregando. O cobertor curto chama a atenção. Então, hoje, um Atlético, ele é muito mais exigido do que um Atlético no começo da temporada. E esses números deixam claro. O Atlético precisa fazer 2, 3, 4 gols pra sair com a vitória. E nem sempre é possível. Por exemplo, o jogo contra o Santos. O jogo contra o Santos e o jogo contra o Galo. Foram situações ali que o Atlético teve, porra, chances óbvias, claras, cristalinas de marcar gol. Mas não marcou. E a partir do momento que não marca, abre brecha contra o Galo. O Jadson, cara, não tem nem o que falar. Contra o Santos teve duas com o Babi, teve uma com o Vitinho. Sabe? Então, a conta vem chegando. Em momentos menores. Mas a conta vem chegando. E antes do jogo contra o Atlético-Guanense, obviamente, eu excluí o Campeonato Paranaense. Peguei as competições de maior nível. O Atlético vinha disputando a primeira fase da Sul-Americana. Fase inicial também da Copa do Brasil. E algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Atlético somando todos esses jogos. Disputou 11 partidas. Jogos marcando um gol. É, realmente, era algo bem significativo assim. De 11 jogos. Jogos marcando um golzinho só. Oito! Oito! Vou ver se eu lembro todos aqui. Na Copa Sul-Americana. 2-1x0 contra o Metropolitanos. 1x0 contra o Melgar. 1x0 contra... A equipe do Alcas. Beleza. 4. Aí você tem... 1x0 e 1x1 contra o Havaí. 6. E nas três primeiras rodadas, 1x0 contra o Grêmio. E 1x0 contra a equipe do América Mineira. Então era realmente muito 1x0. Era realmente muito 1x0. Mas qual era a questão? O time segurava lá atrás. O time segurava lá atrás. Desses todos os placares de um gol só. A gente só tropeça contra o Havaí. Então era um time muito mais seguro. Era um time que... O saber sofrer, eu acho que é uma expressão muito legal. Porque o Atlético sabia sofrer. Hoje o Atlético não sabe sofrer. Hoje sofrer não é uma opção. O termo saber sofrer dentro do futebol é uma escolha de abaixar as linhas e tal. Hoje o Atlético não sabe. Então dentro desses 11 jogos, 9 jogos sem tomar gol. Realmente merecia ser destacada a segurança defensiva. Agora eu pergunto. Tem solução? Para o Atlético continuar marcando muitos gols? E para o Atlético diminuir esse ritmo de gols sofridos? Como eu falei, não acho que seja algo individual. Não acho que seja algo específico. Mas no geral, no geral, no geral, precisa ser resolvido. Antônio tem responsabilidade. Autore tem responsabilidade. Os zagueiros têm responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade. Porque agora a gente vai chegar em uma fase que tomar gol vai ter um custo muito caro. Tomar gol vai ter sim um custo muito caro. Então acredito que a gente precise controlar mais as emoções, controlar mais as ações e focar nessa resolução de problema. Chega de 1x0, mas chega de levar gol também. Beleza? Tamo junto a nós, viu rapaziada?